Estamos aqui com um mordomo aqui da festa do Domingo do Espírito Santo no Norte Pequeno. Porquê ser mordomo desta festa? Para mim são várias razões. É a devoção ao Espírito Santo e depois é uma promessa que tinha mais ritmo, saúde. A ver com a saúde é tanto minha como dela. Acho que foi o Espírito Santo a ajudar a gente e chegou a altura de cumprir, estava mais que a tempo, Covid não deixou de fazer mais cedo, já era para ter sido, e chegou a altura de ir a fazer. Achas ou sentes? Estou mais no sentido, no sentido que é o que a gente tem que fazer e é um alívio, sabe bem fazê-lo, sabe bem fazê-lo. Muito bom. E sentiste-te na tua obrigação de fazer alguma coisa pelo Divino Espírito Santo porque há o que achas que ele te ajudou? A gente, falo por mim, vou falar por mim, a gente tem sempre que agarrar uma coisa para a gente, um auxílio a alguém e o Espírito Santo é a primeira coisa que a gente tenta, eu falo por mim, foi a primeira, uma das primeiras coisas que eu tentei fazer, portanto temos Santo Cristo na Caldeira, também já fui olhar várias vezes e pagar promessas e nas em 2014 da festa e agora optamos por aqui, Espírito Santo e só tenho que agradecer. Eres crente, é uma crente, não é? Sou, sou, bem de família talvez, mas sou crente e eu tenho uma ajuda, tive aqui um azar, mas fecho uma porta e abro uma janela. Exatamente. Eres um jovem para a que idade? 34. E foste criado e nascido aqui no Norte Pequeno? Sim, no Norte Pequeno, fechando os cursos de Caldeira, mas, no Norte Pequeno tem sido a força. Ok, bom trabalho e corra tudo bem. Obrigado, está bem? O grande amor sagrado é o da nossa mãe, o grande amor sagrado é o da nossa mãe. É divino, é adorado, só ela que nos quer bem. É divino, é adorado, só ela que nos quer bem. Oh, minha mãe do trabalho, para quem trabalho eu. Trabalho, mato o meu corpo, e não tenho nada meu. Teve uma joia sagrada, que era a minha santa mãe. Teve uma joia sagrada, que era a minha santa mãe. E perdi a África e sem nada. E só mais pobre que ninguém. E perdi a África e sem nada. E o porto visto a cantar, e o porto visto a cantar, e o porto visto a cantar. E o porto visto a cantar, e o porto visto a cantar, e o porto visto a cantar. A CIDADE NO BRASIL 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 Uma saudade universal E é quem teve a incorporar Neste tão lindo arraial E é quem teve a incorporar Neste tão lindo arraial Esta é a minha terra A terra que me viu nascer Esta é a minha terra Ela me viu nascer Eu não morri na guerra Eu aqui quero morrer Eu não morri na guerra Eu aqui quero morrer Eu não morri na guerra Há quem diga que andei atrás São os nossos caminhos Este tão lindo arraial É digno de fazer registro Este tão lindo arraial É digno de fazer registro Só nos assurgei Portugal Noutro lugar não existe Só nos assurgei Portugal Noutro lugar não existe Rapariga não te cases Goza a tua bela vida Rapariga não te cases Goza a tua bela vida Eu já vi uma casada A chorar de arrependida Eu já vi uma casada A chorar de arrependida A chorar de arrependida Uma porta, uma janela A chorar de arrependida Uma porta, uma janela Onde é tudo Uma família Feliz de quem faz parte dela Onde é tudo Uma família Feliz de quem faz parte dela Palmas para os tocadores! Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD E áudio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo